Queria agradecer a Nacional de Calcio Brasileira que nos entregou esta malheta firmada por todos os calciadores por Steven em Ecuador. Para você, Steven, este é um regalo da seleção nacional de futebol do Brasil firmada por todos. Tchau Steven, eu sou o Tafarel, o Alisson aqui, muita saúde. Não te entrega, segue a vida aí. Grande abraço. Boa recuperação para ti aí, Steven. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL